E vale uma menção aqui também ao Hugo, né, cara? O Hugo que... Uma salva de palmas pro Hugo, velho. Como não amar o Hugo Abá, ok? Será que ele tem hate, o Hugo Abá? Não, se ele tem hate... Não tem como. Essa pessoa não vai procurar... Não vai pro céu. Não vai pro céu. O Hugo Abá é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, cara. Que tirou a espiritava, cara? Nossa! Bonitão de terno. É, sapato branco, terno azul. Ele tá feliz hoje, hein, cara? O Emerson chegou e falou assim pra ele. Eu tenho uma cor de terno top pra você. Tinha que ser, né? Todos os ternos do Emerson são azul. Mas como o Hugo merece, cara? Merece, cara. Como ele é uma pessoa querida. Quanto ele ama o bodybuilding. Como ele é uma pessoa doce e amorosa com todos, né, cara? O Hugo... Tá louco. Pessoa formidável. Rubão, eu tenho um presente aqui pra você, ó. Puta merda, galera. Isso aqui já tá disponível pra vender? Já, já tá disponível. Onde tá disponível pra vender, Renato? Link tá na descrição e o link também está no topo dos comentários. Lindíssima camisa aqui, ó. E você vai pro Brasil agora. Sim. Eu vou providenciar várias camisas, Renato Cariani, pra você dar pra galera. Principalmente pro Steffi aqui, ó. Cadê a sua, Steffi? Mande, papai. Steffi ganhou uma também? Aê! Que legal! Ironberg Cast. Ironberg Podcast. Eu quero uma dessa aí, ó. Ironberg Cast. Deixa eu mostrar aqui, Steffi, pra galera. Opa, entregou, perdeu. Perdeu. Olha, essa é fera. Essa tá da hora, velho. Essa é fera. Vamos melhorar a sua pergunta. Vamos melhorar a sua pergunta. Desculpa. Desculpa, Renato. Falar nisso, né? Semana que vem nós temos um Ironberg Podcast especial de como melhorar as perguntas. Nós três aqui só com a questão de expert. Boa. Não tem resposta. Boa, boa. Tá precisando, tá faltando disso daí. Massa. Tem pergunta da galera, Maurício? Muita dúvida da galera. Renato, a gente não abriu o chat pra perguntas, mas o Felipe Udoni acabou de mandar uma. A gente não tinha aberto, não tinha falado nada, mas ele acabou de mandar uma. Exatamente, ó. 4,24. Acabou de mandar uma. Estou iniciando no esporte. Vocês estão sendo muito importantes nessa minha fase. Estou passando da fase da empolgação para a fase da disciplina. Boa. Obrigado por tudo, vocês são foda, ele falou. E saiu agora há pouco o vídeo das prévias no canal da Max Titânio, galera. Então terminando aqui, já corre pra lá. Boa. E mais tarde, ainda aqui nesse canal, o vídeo da viagem para o quite dos meninos. Boa. Caraca, vai estar muita coisa. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Rumo a um milhão, hein? Amém, meu irmão. Vamos chegar, vamos buscar. Sempre que eu olho a foto do Rubens, eu penso que ele é um vampiro, cara, na foto. É mesmo, é uma coisa meio assustadora. Posso contar uma peculiaridade pra vocês aí, que pouca gente nota, cara? Vocês não sabem, mas essa foto aí, eu já tive um dente de ouro, cara. É, me parece você faltando um dente ali. É, mas é porque é um dente de ouro ali, cara. Eu tive uma época meio pirata mexicano, assim. Sei. Não sei por um tempo. Eu usei um dente de ouro aqui, ó. E depois eu percebi que estava brega pra caralho, tirei. Nada contra quem tem, não combinava pra mim. Coach Rubens Gomes e Fabrício Pacholoc. Fabrício Pacholoc no Instagram. Muito bom. Sigam essas duas feras pra você ter informação com esse tipo de motivação. Cheguei aqui com 206 mil. Caramba, irmão. Olha aí. 7 mil já. Boa. Caramba. Aí sim, hein, Pacho. Tá bom. Tamo indo, tamo indo. Tá bom.